Olá, gente miúda! Estou aqui para contar mais uma história para você. E olha só, alguém por aí costuma ver uma joaninha? Não é sempre que a gente encontra uma joaninha por aí, não é mesmo? Pois é, dizem que é motivo de sorte. E joaninha que perdeu a sua pintinha? Já ouviu falar nessa história? E eu trago essa história aqui, da joaninha que perdeu as pintinhas, da Ducarmo, a escritora Ducarmo, com ilustrações de Jefferson Galdino. E eu vou ler essa história para você. Vem comigo! E tudo começou assim. Tininha passeava sozinha e foi um rio atravessar. Escorregou no galho seco, começou então a gritar. Socorro, eu não sei nadar! Na água se debatia, pois não sabia nadar. Virou as asas para baixo e começou a remar. Quando alcançou a margem, começou a caminhar. Precisava voltar para casa para a mamãe não se preocupar. Mamãe, veja, eu voltei! Nunca mais vou me atrasar. Por favor, fale comigo. Eu quero te abraçar. Você não é minha filha. Não queira me enganar. Minha filha é pintadinha. Volte já para o seu lugar. Tininha se assustou e começou a chorar. Precisava das suas pintas para casa retornar. Voltou logo para o rio, na esperança de encontrar Todas as pintas das asas que ela perdeu ao nadar. Subiu numa folha verde para no rio navegar. E todos que encontrava, parava para perguntar. Você viu as pintinhas que estavam nas minhas asinhas? Se você encontrar, faça o favor de me avisar. E muito viajou a Joaninha. Sobre a folha a navegar. Passou embaixo da ponte. Viu peixinhos a nadar. Parou para admirar a natureza. E nem viu o tempo passar. Viu o sol se esconder. E o céu todo a se estrelar. E voltou a navegar. E só deu conta de si Quando foi lançada ao mar. Onde estou? Que água é essa? Que só fica a balançar. Agora fica mais difícil As minhas pintinhas encontrar. Saiu andando na areia. Cabisbaixa soluçar. Esbarrou em um sapato. E elevou o seu olhar. Um jovem pintava um quadro Que retratava o mar. Tinha um barco lá no fundo E gaivotas a voar. O pintor pegou o tininha E pôs na palma da mão. Você não é borboleta. Você não é um siri. Quem é você, então? Sou apenas uma joaninha Que perdeu suas pintinhas. Se você não me ajudar Para casa Não posso voltar. E o pintor tão curioso Começou a trabalhar. Tinha um sério compromisso. A joaninha ajudar. Com tinta e seu pincel Começou a desenhar As pintas de suas asas Para a tininha Alegrar. A amiga inseparável Correu na frente Para avisar Dona Joana Dona Joana Dona Joana Sua filha vai chegar Prepare uma grande festa Que vamos comemorar Tininha já está de volta Para o seu querido lar E a mamãe correu à frente Para a sua filha abraçar Bem-vinda! E assim Essa história chega ao fim. Espero que você tenha curtido Essa pequena história Da joaninha Que perdeu suas pintinhas Da professora Escritora Alfabetizadora Poeta Que tem sempre projetos De oficinas destinadas à educação Que é a escritora Do Carmo Paz Um grande abraço Para você E até a próxima leitura Tchau, tchau!